Salve, tropa! Tudo bem com vocês? Então, como vocês estão vendo aí no título do vídeo, novo método de subir capa, então, peço pra vocês antes de começar o vídeo, deixar aqui like, se possível compartilhar, se você não for inscrito, se inscreve, então, é isso, bora pro vídeo, fui! Então, tropa, agora eu vou ensinar aqui, passo a passo, o novo método de subir capa, então, preste bem atenção, o primeiro que você vai fazer, você vai clicar no botão de atirar, depois ir agachar, e depois puxar pra cima o botão de atirar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho